Olha que lindo esse terminal aqui de trem, de ônibus, olha como é que é que a gente vai pegar um ônibus vermelho e ele vai sair daqui a pouco Gente, olha que lindo, a gente está no Museu do Espaço, aí eles falam tudo aqui sobre o espaço Gente, olha como eles estão no banho no espaço, a hora da comida Aqui em Washington, mais lindo que New York e está ventando muito bem Olha a neve, está nevando, que lindo Obrigado 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 Obrigado